Olá a todos e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de yes or no, finalmente são vídeos que eu adoro gravar e não houve nenhum em dezembro, portanto hoje vai ser um yes or no que eu vou tentar ser rápida embora eu acho que vai ser um yes or no outra vez longo eu só faço vídeos longos de uma mente, oh my god, desculpem mas não houve yes or no em dezembro e este é o de janeiro, embora já está a ser em fevereiro, ok? e é isto, vamos ver os novos lançamentos que foram anunciados para dezembro e para janeiro vamos ver o que é que eu acho vamos pôr o meu filtro pessoal, como é costume e eu vou dizer o que é que eu acho, se vale a pena, se não vale a pena se me despertam curiosidade, se não me despertam curiosidade e obviamente quero sempre, não só estou a partilhar as minhas opiniões como também quero saber as vossas em baixo nos comentários sobre todos estes produtos que vamos falar aqui hoje portanto de vidas vai ser isto, para isso vamos começar os balsames da Rode, que estão tipo bué virais e entretanto a Ellie Bieber lançou Sparkly Lip Treatments portanto ela tinha já os balsames Rode com um bocadinho de cor aqueles balsames que estão bué virais e agora ela também lançou os com brilhos que são os Sparkly Tinted Peptide Lip Treatments hidratantezinhos com brilhos é o que está tipo mega viral embora isto já é viral de dezembro tudo que foi brilhos foi mais para dezembro balsames com brilhos acho sempre uma boa ideia e ainda falando em brilhos também que viralizou em dezembro, entretanto já toda a gente experimentou, só que eu estou a fazer este vídeo muito tarde também foram anunciados os Tarte Lip Plumps aqueles maracujas de Juicy Lip Plumps que eu já vos falei aqui no canal eu adoro estes produtos, mas entretanto a Tarte anunciou os Juicy Lip Plumps Shimmer Finish eu tenho que cravar a Ana Pacific porque ela entretanto já fez bora testar disto eu adoro os clássicos, portanto eu estou muito curiosa para experimentar os purpurinates e devo dizer que a equipa de marketing da Tarte fez a coisa tão bem feita porque eles literalmente meteram com a luz tipo, não sei se aquilo era a luz do sol ou a luz de um flash a aplicar o Juicy Lip Plump que já só por si tem bué brilho, sabem? como ainda metem tipo a bater a luz do sol ou o que é que é e ainda fica todo purpurinato e aquilo tipo viralizou o bué nanete eu tenho que me chegar um bocado mais para o lado aquilo viralizou na net e portanto este é um produto que eu acho que é bué hot bué hot, bué hot aliás, os dois, tanto o do Road como este de Tarte acho que bué hot embora eu acho que provavelmente há pessoas da site que estão experimentando principalmente os de Tarte e eu já vou de Tarte para este jogo mas acho isto bem exciting temos a nova linha de cabelo da Zara eu acho que a Ana bem, a Ana testa tudo, meu é impressionante eu acho que já vi isto a primeira vez que eu vi isto foi na página dela se não foi este, foi muito parecido portanto a Zara que já teve make-up eu já fiz um vídeo só de estar a make-up beauty da Zara vou por esse vídeo aqui se quiserem ver a Zara agora lançou toda uma linha que é a Zara Hair e os primeiros produtos que eles lançaram foi o Gold Me eu acho que foi isto que a Ana testou Give Me Gold Hair Make-up Gel portanto um gel que deixa brilhos no cabelo Give Me Glitter Hair Make-up Spray portanto um spray com glitter para o cabelo e um gel com glitter para o cabelo é assim, isto é um nicho eu acho que não é para toda a gente e de certeza que não será para mim eu não me vejo a utilizar embora eu lembre-me quando era miúda isto é muito engraçado porque isto está a me dar uma memória muito antiga eu acho que nunca o escotei aqui no canal mas eu era sonâmbula quando era miúda e houve uma vez que tive um episódio em que foi o meu avô que me apanhou tipo a deambular pela casa e o que eu lhe pedi tipo a meio da noite enquanto estava numa crise de sonambulismo foi pelo-me pôr por curinas no cabelo e agora isto está-me a me lembrar exatamente isso foi a única vez na minha altura em que eu senti qualquer tipo de apelo por por curinas no cabelo porque eu penso que isto para sair do cabelo deve ser horrível e Ana se estivessem a ver este vídeo diz por favor se o produto que tu utilizaste com por curinas no cabelo se foi fácil tirar porque eu só penso isto para uma saída à noite para uma passagem de ano para uma festa carnaval whatever que agora vem aí é um conceito é giro mas eu só imagino o trabalho que isto deve dar para sair do cabelo e só por aí para mim é logo um não gigante portanto eu acho tendo em conta que não há muitos produtos destes no mercado pelo menos eu não conheço acho que a Zara mandou-se aqui para um nicho ou para uma falta de produto no mercado que poderá fazer sentido para eles temos o novo lançamento da marca Sol de Janeiro que tem aquele creme famosíssimo o Bum Bum Cream creme para o bumbu aquele cor de rosa cor de rosa não aquele amarelo amarelo alaranjado e agora vai sair o novo Delícia que será o Delícia Drench Body Butter será portanto o creme hidratar a pele muito seca e ajuda a reparar a barreira da pele e vai ter a cena dos cremes do Sol de Janeiro e das fragrâncias do Sol de Janeiro e acho que este Delícia também vai sair em tipo Body Mist eles já têm alguns perfumes mas essencialmente eles são muito famosos pelos cremes de corpo pelos Body Mist este Delícia as notas são é porque eles têm cheiros boi da bons sabem os cremes não com um creme normal é tipo é um creme com tipo todo um perfume bué complexo na própria fórmula o Delícia vai ter como notas baunilha orquídea violeta e madeira de sandal parece-me super bem isto já se viu entretanto como é óbvio porque estou a fazer isto muito tarde mas estou muito curiosa para experimentar eu acho que Sol de Janeiro já na Look Fantastic e poderá ser um produto que eu encomendarei em breve porque eu gosto muito da marca temos um novo corretor da L'Oreal o True Match por acaso este nem me tinha percebido só estou a ver agora True Match Radiant Serum Concealer tem um aplicador um bocado estranho vou por aqui para vocês verem parece tipo uma esponja triangular parece tipo material de Beauty Blender mas tipo mais rijo e parece que faz tipo assim forma de diamante diz que aplica a quantidade necessária de produto diz que é um concealer portanto um corretor com fórmula em sérum com 1.5% de ácido hialurónico e ainda tem cafeína para iluminar tem tudo para correr bem sinceramente porque ele diz que é uma mistura de concealer com skin care num só embora tudo que é produtos de make-up tem sempre um bocado de skin care lá dentro mas bem 1.5% de ácido hialurónico parece-me muito bem porque à partida deve dar conforto pelo menos à zona ocular e diz que tem 24 horas de hidratação mas tem longa duração também diz que não tem fragrância que é vegan e é bom papel sensível parece-me muito bem temos um novo produto da Too Faced a Too Faced? meu Deus eu acho que eles já não lançavam produtos há imenso tempo Jelly Ultra Nourishing Non-Sticky Oil Gloss Hybrid portanto é um óleo gloss que hidrata os lábios deixa aquele aspecto óleo enquanto deixa também um tinte de cor hidratação e brilho intensos com um pouco de cor tem assim umas cores um bocadinho diferentes tem tipo bem vai ter os rosas e os alaranjados mais normais mas depois tem tipo um dourado meio amarelado e tem tipo um azul se bem que os azuis se forem bem usados dão aquele ar mais mais esbranquiçado aos dentes que eu gosto já há boi da óleos no mercado portanto não estou bem entusiasmada principalmente porque as cores não me estão a chamar mas bem isto é tipo é o que está a dar os óleos é o que está a dar e o que toda a gente gosta e eu gosto imenso deles portanto acho que é acho que é bem a Too Faced lançar a marca tipo a versão deles embora acho que as cores deles não estão muito tentadoras em Too Faced temos uma nova máscara de pestanas deles não é que eu acho que eles precisem de mais Better Than Sex mascaras mas há uma nova Better Than Sex Mascara e esta chama-se Naturally Better Than Sex portanto dá a sensação que é mais natural do que as clássicas diz que é a máscara icónica que nós normalmente já gostamos portanto é Better Than Sex mas com 98% de ingredientes naturais com fibras de bambu e uma mistura de goji berry que dá nutrição às pestanas ajuda a condicionar as pestanas dá volume alonga e faz também curvatura acho que a ideia é ser a mesma coisa só com ingredientes um bocadinho mais naturais Glow Recipe vai lançar um novo uma nova essência tónica híbrido que é o Cloud Berry Bright Essence Toner estou um minutinho para ver o que é que o James Welch tem a dizer sobre isto porque o James Welch adora a Glow Recipe se vocês não seguem a James Welch o James Welch é dos manos os gêmeos dos Welch 20 eu adoro os dois o Robert fala de make-up o James fala de skincare e o James por norma gosta muito dos produtos todos da Glow Recipe quero ver o que é que ele tem a dizer sobre isto porque isto é uma essência tónica que ajuda a eliminar a pele e ajuda a com a aparência de hiperpigmentação portanto manchinhas de hiperpigmentação enquanto hidrata e ajuda a dar luminosidade a uma pele que está desidratada mas tipo baça bem, parece-me bem mas eu quero ver o que é que a Malta tem a dizer sobre isto mas logo experimento temos a Selena Gomez a lançar produtos diferentes na marca dela eu acho que não vos falei mas a Viv também lançou uma linha do Wellness e a Rare Beauty da Selena Gomez veio logo a seguir embora não é bem a mesma coisa a linha da Viv Wellness chama-me muito mais eu por acaso acho que já saiu há um bocadinho mais de tempo e não falei aqui tem velas tem óleos de ducho tem gelos de banho tem tipo a Viv ai meu Deus tipo a Viv eu me marco aqui o Adore Wellness linha acho que faz todo o sentido pessoalmente para a Jamie e para o género de packaging experiência que ela sei lá que ela gosta e que incentiva sabe o da Rare Beauty eu acho o packaging um bocado cheap um bocado barato e então não me chama tanto assim porque é uma linha do Wellness que também é pouco caro sabe e então é assim eu dou pô-las lado a lado embora elas sejam completamente diferentes mas porque para mim seguiram mais ou menos numa altura e uma me chama muito mais do que a outra embora as duas com um preço bastante elevado a Rare Beauty voltando tem a Body Collection que traz um mist para o cabelo traz uma loção hidratante para o corpo traz um creme de mãos e traz uma caneta tipo de aromaterapia é a linha do Wellness sabem a caneta de aromaterapia aquilo é um gel que vocês metem tipo em algumas zonas e fazem tipo aromaterapia e aquilo tem as lavandinhas sinceramente eu não vou tipo eu não vou atrás nenhuma nem a Rare Beauty nem a da Vive no entanto eu acho que das duas linhas do Wellness destas novas a Vive chama-me muito mais saíram dois perfumes muito seguidos da mesma tipo da mesma cadeia neste caso L'Oreal Group saiu o novo Black Opium eu já experimentei o novo Black Opium este é o Black Opium Over Red que é é um Black Opium basicamente com uma nota diferente tipo é uma versão com uma nota de cereja e sente-se muito pouca cereja não adorei eu tipo o packaging por acaso acho que pode ir porque tem assim tipo este vermelho este vidro vermelho que acho muito giro mas a fragrância em si não me chamou mas eu não sou fã de Black Opium nem do clássico nem nenhuma das mil versões que existem portanto também não estava à espera que fosse gostar porque a nota de cereja tipo não é das minhas favoritas de todo já este da Valentino ainda não o encontrei mas estou muito curiosa para experimentar porque tem parecem a mim notas que me chamam também me chamam porque é verde este Valentino eu já tenho o Born in Roma o clássico que eu gosto de pué este é o Born in Roma Green Estravaganza que tem notas inspiradas nos jardins de Roma e quais é que são as notas? ah então o que me chamou muito a atenção o extrato de baunilha e o jasmin absoluto adoro baunilha adoro jasmin portanto este estou muito curioso e também tenho a ideia que havia tipo lima ou o que é que era? acho que este vai ser uma boa opção para mim a Lacombe lançou da linha Idol eu já gosto muito da máscara de pestanas e eles lançaram agora os Liquid Eye Blushers isto na altura deixou-me um bocado confusa quando eu vi isto pensei Eye Blushers tipo é um blush ou é tipo um tinto para os olhos? é tipo um produto multi-usos como tudo tudo na maquilhagem é multi-usos eu acho que as marcas também não precisam estar a rotular tudo isto é multi-usos? nós sabemos que é multi-usos mas pronto isto é um produto líquido basicamente que tem cor e que vocês podem utilizar ou como sombra ou como blush ou como batom ou como o que vocês quiserem na verdade porque pronto é o que eu vos digo os produtos são todos versáteis tipo a criatividade vem daqui não vem do produto mas pronto isto basicamente é então um produto em líquido com cor são umas cores que à partida vão dar tanto para maçãs do rosto excepto o mais claro dourado acho que só poderá ser utilizado com um iluminador digamos assim mas pronto vocês podem utilizar como sombra cremosa all over ou podem utilizar no rosto acho que sim acho que está giro e acho que a Lancome também já estava a precisar de fazer assim uma coisa diferente eu acho que eles em tempos de sombras não inovam muito portanto acho que foi uma boa ideia temos os novos produtos de Elf oh my god eu ando a ponderar fazer um vídeo só a experimentar produtos de Elf digam-me se eu hoje preparei um carrinho de compras no Beauty Bay só com produtos de Elf e está lá este produto para experimentar que são os novos Camo Liquid Blush que são alto pigmento eles chamam-se mesmo High Pigment isto é um blush líquido daqueles tipo isto também fez-me logo lembrar os da Rare Beauty aqueles boi pigmentados da marca da Selena que vai ter um bocadinho tipo dá para a bochecha toda estes são do género mas a versão tipo barata de Elf portanto digam-me se gostariam de ver um vídeo só a testar produtos de Elf que este será sem dúvida um dos produtos que eu vou testar nesse vídeo mas bem basicamente são blush completamente líquidos altamente pigmentados que vem tipo assim num potinho com um aplicador de esponja e pronto é daqueles que têm uma alta duração isto parece-me super interessante até porque eu acho que quem iniciou estes blushes assim bem pigmentados líquidos foi mesmo a Selena tipo vamos lhe dar crédito porque eu acho que sim acima de tudo foi ela e não há muitas versões mais baratas e Elf é barato e acho que é uma boa alternativa em The Elf eu deparei-me com isto hoje e nem me apercebi que isto era novo o CC Cream da Elf o Canon CC Cream que toda a gente diz que é duplo do Date Cosmetics eu só tenho o Date Cosmetics mas entretanto saiu com a parte de cima branca que é o Hydrating CC Cream que é o Full Coverage Long Lasting Dewy Finish portanto basicamente é um CC Cream com boa cobertura SPF 30 mas este no caso vai ter ácido hialurónico e um ingrediente chamado Tremela Mushroom que vai dar um acabamento mais luminoso mais hidratante embora tenha uma longa duração e uma cobertura total parece-me super super bem acho que a Elf está a dar tudo está a dar tudo eles estão a ver as marcas caras a lançar os conceitos e estão a ir atrás com a versão mais barata e eu acho que é top temos também os novos Lip Velvet da Anastasia Beverly Hills e é curioso porque eu no meu vídeo de 12 produtos para terminar disse-se ah eu vou terminar este Liquid Lipstick da Anastasia Beverly Hills já é boi antigo e foi descontinuado elas já nem têm Liquid Lipsticks e exatamente no fim de dezembro eles lançaram uns novos uma nova forma de Liquid Lipsticks portanto há de ser o género do que eu tenho mas se calhar menos seco porque o que eu tenho efetivamente é uma fórmula de há tantos anos atrás e na altura utilizava-se aqueles Liquid Lipsticks boés secos isto deve ser a nova versão melhorada com umas cores lindas mas a Anastasia Beverly Hills sempre teve muito boas cores de Liquid Lipsticks e acho que isto poderá ser outra vez um hit porque eles acertam acima de tudo nos subtons dos nudos temos aqui uma coisa que me deixou tão entusiasmada Paula's Choice que gênio que esta senhora é ela tem o tónico aquele famosíssimo o cinzante que eu já falei também muitas vezes aqui no canal que é o 2% BHA Liquid Exfoliant excelente para a textura da pele e peles valiosas e na verdade todas as peles para ajudar com a textura e ela lança só que ela depois é inteligente ela lançou com outros ácidos portanto em vez de ser os BHAs lançou com os AHAs e os PHAs ou as outras famílias dos ácidos que fazem as foliações químicas ótimas na pele que todos nós precisamos mas lançou com o mesmo packaging com o outro só que um bocadinho mais um bocadinho mais claro o cinza é um bocadinho mais claro e é tipo as pessoas que veem este ficam tipo este é um ban do outro o outro já é boi viral e boi famoso e boi amazing então eu acho que toda a gente basta olhar para este packaging as pessoas nem precisam de ler é como eu eu olho para este packaging e a senhora nem precisa de ler foi tipo yes quero quero e quero então este é um tónico também do género do outro que faz uma esfoliação mas este no caso vai ter 6% de ácido mandélico e 2% de ácido lático e vai ajudar com a luminosidade da pele linhas finas e ajuda também com manchas de hiperpigmentação e ajuda obviamente também com a textura da pele parece-me super mal quero mais experimentar mas lá está esta senhora sabe o que está a fazer e eu quero mil experimentares a Colourpop lançou uma coleção em colaboração com o Twilight é assim eu acho que nunca me pronunciei aqui eu adorei os livros Twilight odiei os filmes mas tipo eu acho que toda a gente odia os filmes muito mal muito mal os livros top não se compara a Harry Potter como é óbvio tipo nem se atremam mas eu acho que para quem tem os direitos desta saga Twilight e é uma saga relativamente grande ok como é que podem lançar uma coleção com a Colourpop que é outro gigante portanto temos o Twilight que é um gigante e temos a Colourpop que é outro gigante e como é que lança uma coleção que é tão underwhelming eu achei eu olhei e fiquei tipo aí vocês deram um bué pouco vocês podiam ter dado tudo mas vocês nem 50% deram porque tipo a paleta de sombras é bué aborrecida e eu entendo que a ideia deles foi lançar uma paleta de sombras que tivesse aqueles aqueles tons da floresta porque os livros são os livros não os filmes são todos tipo naquele tom meio azulado acinzentado verdocas tipo parece que eles estão mesmo no meio da floresta e passam-nos essa sensação com as cores do filme mas podiam ter dado tão mais nesta paleta tipo tão mais nem um vermelho ar de sangue não há aquela cor bonita dos olhos do Edward porque não se alimentava de pessoas tipo não há nada remetente ao Jacob tipo há mil coisas que podiam reparem podiam ter feito mil coisas aqui mil tá bué aborrecida a paleta eu olho para a paleta e eu tenho zero inspiração e nem sequer não apetece ter em termos de item colecionável tá bué podre pronto eu achei os lip oils também achei bué podres o packaging é todo preto então tipo nem no packaging se esmeraram potencial desperdiçado que é a minha opinião que eu sou uma pessoa que hoje gostou muito dos livros da saga e li várias vezes mas acho que foi um bocado desperdiçado esta oportunidade devo confessar a marca aquela marca daquela influência anaguin finalmente o perfume para o cabelo eu acho que isto faz todo sentido já há muitas marcas que têm perfumes para cabelo mas uma marca como a Gizu que a essência da marca é produtos para cabelo faz todo sentido terem um perfume de cabelo porque há marcas que lançam perfumes de cabelo e não faz sentido porque é tipo porquê mas uma marca que tem óleo para o cabelo máscara para o cabelo shampoo para o cabelo tudo para o cabelo faz todo sentido lançar um perfume para o cabelo com o cheiro icónico da marca que é aquele tipo honey infused portanto infusão de mel tem um óleo da marca se for o cheiro do óleo é um cheiro ótimo mas eu não sei se o perfume vai se gerar exatamente porque ele diz que é hair perfume com a infusão do mel mas também tem tipo floral edition então vai ter aqui umas notas mais florais tem o clássico tem o floral edition mas vão ter notas mais florais tanto um como o outro portanto só experimentando para perceber se é bom ou não mas acho que faz todo o sentido e acho que é um bom move da marca temos um novo corretor da Fenty Beauty e é a versão mais hidratante do corretor deles eles só têm um corretor até agora eu não sou muito fã desse corretor devo confessar tipo é fixe mas não é amazing eu acho que é daqueles que secam um bocado da zona ocular tem boa cobertura é melhor o corretor do que a base ok mas acho que já fazia sentido para a marca para a Fenty ter um corretor com boa cobertura mas acima de tudo hidratante e cremosinho e eles vão lançar exatamente isso e estou muito curiosa para experimentar eu adoro Fenty Beauty adoro os produtos deles portanto este é um produto que eu tenho extrema curiosidade em experimentar porque lá está há marcas como a da Rihanna a Fenty Beauty que são boa e consistentes e que quando lançam não são coisas normalmente muito boas e portanto estou muito curiosa vamos falar de mais óleos de lábios porque já não há óleos suficientes no mercado a Guerlain decidiu lançar os óleos deles também pá por acaso o packaging estava de agir e parece ter um bocadinho mais cor e mais pigmento do que a maior parte dos óleozinhos que eu tenho visto no mercado estes então vão ser com infusão de mel também ai que um padrão mas bem a Guerlain assinatura deles a abelha royal não sei o que portanto eles vão ter infusão do mel e vão ter 92% de ingredientes de origem natural 24 horas de hidratação e vão ter 6 tons com o que vão lançar e pelas swatches parecem ter bastante pigmento até e deixam aquele glow muito bonito nos lábios eu devo confessar o tom Honey Glow parece-me lindo 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 é sem dúvida o que mais me chama mas acho que já pronto os lábios tipo são mesmo o que está na berra e acho que com mais cor ou com menos escuro acabam todos por ser mais ou menos iguais temos aqui uma coleção que é da linha nova da Charlotte Tilbury que são as cores de São Valentim são da edição da metade eu vou fazer uma encomenda ainda hoje logo a seguir a gravar este vídeo eu estou em precisa sem encomendar um nude e um vermelho ou sem encomendar só um nude porque vocês têm que ir ver os novos batons de Valentine's Day dela 5 cores novas dos clássicos portanto os ai como é que eles se chamam os Kissing que são tipo em nudes cores mais nudes tem o Icon Baby o Candy Chic eu estou muito inclinada para o Icon Baby são de todos muito bonitos mais subtons pó rosados e depois tem os vermelhos que vêm na fórmula matte a matte revolution nos vermelhos a minha escolha é óbvia que é o Pizzaze que é um vermelho com um subtom azulado que para mim é o que eu mais gosto porque normalmente tem mesmo aquele subtom que faz os dentes muito brancos mas os nudes passam todos bem da linha são nudes rosados muito muito bonitos estas coisas chamam bem eu adoro a fórmula da Charlotte e pá sem dúvida que vou eliminar um ou dois amo amo a fórmula dela amo a fórmula matte amo a fórmula glossy o Kissing amo as cores e adoro o packaging ser os vermelhos terem o packaging de fora todo vermelho e os rosinhas nudes terem o packaging de fora rosinha acho que pode agir e adoro o conceito temos a nova linha de maquilhagem nova marca a mesma marca de maquilhagem da Kim Kardashian agora vai ter antes ela tinha uma marca também era Kim não sei o que é by Kim e essa marca acho que acabou e agora é a nova que se chama SKKN não sei se é suposto dizer Skin a paleta de sombras é com neutros mattes e depois tem batons nudes desde os mais claros aos mais escuros até aos castanhos muito escuros e lápis de lábios também lápis de lábios com 12 cores e batons 10 diferentes cores e uma paleta de sombras começa bem os nudes os lábios nudes são os tons mais icónicos dela portanto eu acho que ela começa muito bem e são batons tipo com subtons muito diferentes desde os quentes aos frios aos mais acastanhados aos mais versos portanto acho que aqui vai ter alguma versatilidade e acima de tudo para nudes lábios nude parece-me muito bem por fim temos que falar dos novos este setor boi curioso da Milk Makeup eles costumam ter tudo produtos em stick eles agora lançaram foi mesmo agora nos últimos dias tipo há 3 ou 4 dias lançaram os novos cooling water jelly tint vocês têm que ver vídeos disto no tiktok pesquisem porque eu vou-vos por aqui as fotos e vocês parecem isto parece tipo um lollipop aqueles chupas-chupas do antigamente que eram tipo transparentes e vocês puxavam para cima tipo em stick pá parece isso só que pelos vistos ele é mesmo gelatinoso isto basicamente deixa um tinte tanto nos lábios como nos tipo nos maçãs do rosto é tipo como se fossem aqueles produtos líquidos que deixam tinte só que neste caso é em barra bastão só que é gelatinoso e é tipo molo vocês metem o dedo e é tipo uma gelatina transparente boiada estranha e assim abana e tudo é bouncy e pessoas também têm a longa duração ao mesmo tempo então é tipo a experiência que é diferente a duração só é pena ter poucas cores porque eles começaram estes produtos com apenas 4 cores poppy pink red coral e berry pá parece-me super interessante acima de tudo eu acho interessante é a textura eu espero sinceramente não hajam crianças a irem às séforas desta vida etc e a tentarem comer isto como se fossem efetivamente super chupas mas bem parece muito giro 10 de 10 para inovação e lá está isto está a viralizar eu acho que acima de tudo eu tenho vistas por todo lado tiktok, instagram etc por causa da textura não é propriamente por ser tipo um tinte de longa duração porque tintes há 50 no mercado mas com este formato tipo é inovador fim para terminar temos que falar da House Labs que vai lançar os novos PHD Hybrid Lip Glaze isto também acompanha bem da notícia que se eu ontem que a Cephora Portugal vai passar a ter a marca House Labs a marca da Lady Gaga Amazing News estou muito satisfeita a partir de Março vamos poder encontrar estou patrocinada estou só mesmo entrasmada a partir de Março vamos poder encontrar a marca da Lady Gaga finalmente fisicamente e online nas nossas Cephas sim eu fui ler essa parte porque há marcas que vem para cá e é tipo ah exclusivo online depois nós temos de experimentar e é tipo exclusivo online não nos está a ajudar muito vai haver fisicamente pelo menos é o que está escrito ok e online portanto parece-me super bem e para terminar então eles têm novos produtos que são um género de Lip Plumping Gloss que é tipo Skincare e cor ao mesmo tempo ele diz que faz um Plumping Effect portanto aquele efeito preenchedor de lábios e ao fim de duas semanas de uso contínuo os lábios ficam maiores portanto é o 4 em 1 hidratação de um óleo de lábios portanto cremosidade e conforto de um bálsamo o efeito volumizador de um Lip Plumper portanto aqueles efeitos que fazem Plump e o brilho intenso de um gloss mas com um complexo de Skincare um complexo Maxi Lip Polypeptide Complex com Vegan Collagen e Prickly Pear Oil parece-me muito bem 6 cores vai ser caro sim mas vai ter cor vocês vão poder utilizar isto como se fosse tipo um gloss hidratante brilhante com cor e ao mesmo tempo estão a tratar dos vossos lábios e pronto este vídeo espero que tenham gostado como sempre quero saber mais nos comentários as vossas opiniões em relação a todos estes produtos e obviamente se eu me esqueci de falar de algum que vocês querem mesmo saber a minha opinião pá, óbvio que este vídeo não podia ficar aqui tipo mais de duas horas por causa de dois meses não ter feito mas digam-me abaixo nos comentários qual é que é o produto que gostavam de saber e a gente fala nos comentários uns com os outros quero saber também a vossa opinião em relação a todos estes lançamentos e espero muito que tenham gostado do vídeo não se esqueças de se inscrever para compartilhar o canal e até ao próximo vídeo tchau tchau